Que é assim esse negócio a gente vê. Gente, ó. Vou pegar as coisas aí também. Ó, gente, bom dia. E que Deus abençoe, em primeiro lugar. Bom dia e que Deus abençoe vocês, viu, gente? Aonde vocês estiverem. Quem é seguidor, quem não é, entendeu? Aqui eu vou mostrar aqui, ó. Cebola roxa. Pimentão, mais pimentão aqui. Um tomate meio, mais outro pedacinho. Não importa, né, o tomate. Aqui eu não gostei a vocês descascando. Aqui é o mamão. Mamão, ó. Fazer o cortadinho de mamão. Só que, gente, chegou uns pessoal aqui e comecei, comecei a negociar, esqueci, passou do ponto. Como passou do ponto, eu gosto de espremer ele. Como ele passou do ponto, eu não vou espremer. Pra ele não ficar muito papa. Aí eu fiz o leite do coco aqui. Aí eu já, ó. Aqui é os temperos verdes. Coentinho, salsa. Entendeu? Coentão, tudo aqui. Já tá agindo em cebolinha. Já tá tudo aqui, em ó. E aqui, ó. É o leite do coco. Ele tá bastante grosso. Como eu não vou espremer pra tirar água, porque eu gosto de espremer, tira água. Mesmo assim, eu botando no escorredor, eu gosto de espremer ele. Mas como ele saiu bem cozidinho, eu não vou espremer. Eu vou botar o leite grosso. Bem grosso mesmo, pra ele não ficar deslixado. Entendeu? Então... Aqui eu vou deixar tampado o leite, porque eu não tenho coisa bem. Então eu vou começar primeiro a tata. A tata, né? E... Gente, eu não gosto de botar em alho, alho, negócio que seja cortado, essas coisas. Bom, se vai levar o leite do coco, eu não gosto de usar alho, não. Mas quem quiser usar, pode usar. Agora eu não gosto. Nenhum gosto. Eu também que só vou machucar só a cebola, moxa. Somente. O resto vai ser todo um pouco. Picadinho. Na base do picadinho, viu gente? Olha aqui, viu? Minha gororobinha, viu? Não tô dizendo pra ninguém aí que eu sei... Que eu sei fazer comida não, né, gente? Mas depois alguém... Não cheira. Alguém não dizer assim, ela tá se achando. Não, eu tô fácil, mas eu faço, né? Tô fazendo aqui de meu jeito. Gente, eu vou sair aqui. Desculpa aí, gente. Já cheguei. Ou porque eu tenho uma panela ali e começou... Eu vi com quem tá cheirando alguma coisa queimando lá no fogo, mas foi nada não. Eu sou muito esquecida. Eu pensei que eu tinha deixado... Olha, gente. Aqui é o coentinho. Coentinho e sal. Tudo misturado. Aqui vai ser aqui, ó. Na base do cortado. Aqui é o tomate. Olha, tomate madurinho, ó. É uma delícia. Eu não vou cortar as rodas não, viu? Cortar pra fazer tipo assim, ó. Vou dar uma picadinha pra vocês verem como é que eu faço, ó. Gente, eu tô caducando. Pensei que eu tinha deixado o pimentão lá, mas tá aqui. Gente, cebola. Tá roxa. Só uma. Aqui a cebola tá cara, gente. Eu não gosto de comprar aquele moinho de dois reais, três... Moinho de quatro reais. Que é um moinhozinho pequeno. Que antigamente a gente compravam um quilo por quatro. Três reais. Hoje em dia você compra um moinho assim, ó. Que não vem mais de seis. Cinco, seis, quando é pequeno. É, sabe quanto, gente? Cinco reais. Cinco, quatro. Reais. Olha, gente. Aqui, ó. A água fica embaixo, ó. Olha o leite, ó. Tá vendo? Tchau. Fui lá, gente. Fui lá, gente. Vou botar muito não Pra não sair oleoso Entendeu, gente? Pra não sair muito oleoso Ó, gente Vou botar ele aqui, ó Eu gosto de espremer Mas não vou espremer De modo disso, viu, gente? Ó, gente, escaldei ele a ter sal Ó, gente Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Muito oleoso, né? Já entrou esse dendê aí Esse coco Tá vendo? Já começou a ficar bonitinho, ó Pronto, ó Pronto, já não vou botar mais nem sal Viu, gente? Viu, gente? Já tá pronta tudo Pronto, você entende? Eu vou botar pra cozinhar aqui já Ó, 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 ó Já botei lá pra ir descansando Mais tarde eu vou Ó, gente Ó, gente Como é, ó, ó, ó Temperinho caseiro, óh, 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 óh Entendeu? Entendeu? Ó, óh, 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 óh Gente, eu aproveito bem aproveitadinho Só dei só o fundinho Ô, Jesus Metão, gente, aqui, óh Cebolinha roxa Uma cebolinha pra duas panelas, né, gente? Vai dar, vai dar, né? Temperinho também que tá gerado na panela também, né? Nessas coisas todas não, né? Minha mãe, minha mãe fazia uma comidinha, gente Com pouco tempero E a comida que ela é tão gostosa A comida é da minha mãe Ah, minha mãe cozinha Ah, Marinho Chega nem os pés da minha Sou realista Minha mãe, nossa, da Victoria Lia, que as vizinhas dela Tudo queria comer um pouquinho Da comidinha dela Entendeu, gente? Minha mãe era Óh Aí vai entrar um negócio aqui Que vocês nem duviam Mas tem gente aqui Não conhece Vou botar muito entender também não, gente Porque nem eu tô podendo comer muito mouro Como de atrevida, viu? Gente Eu não sei que vocês já viram Vou ver que tá pra vocês verem aí, ó É, porque a panela tá muito É, olha É, eu não sei que vocês já viram Vou ver que vai dar pra vocês verem aí Ai, não vai dar não, gente Óh, gente Eu tô fazendo a hora Eu não consigo vocês ver O que é que eu tô fazendo Vou botar esse paninho aqui pra ver Óh, gente Então eu vou ver Que eu consigo mostrar pra vocês daqui mesmo Óh, gente Óh, gente Você vê o maior empenho que eu tô fazendo Vou mostrar pra vocês, ó Isso aqui, gente É moapenha, ó Quem não sabe que é moapenha, ó Isso aqui o povo cava dentro do mangue Cava ele Eu acho não É no mangue mesmo Na maré Na maré Aí o povo chega e cava, ó Isso aqui, ó Isso é uma delícia, gente Isso é caro Isso aqui, ó Caro, caro mesmo o litro O litro custa R$20,00 aqui Se você comprar ela meia suja Pra você lavar, é R$20,00 Se comprar Ela... Não, se comprar meia suja É R$15,00 Agora se você comprar ela lavadinha Ela limpinha mesmo No jeito de ir pra panela É R$20,00, gente Um litro aqui, ó E não tá caro não, gente Óh Como é ela Repara o jeitinho dela, óh Isso aqui não é bagaceira dela, não Isso aqui é dela mesmo Isso aqui, óh Aí eu comprei ontem Dois minutos E vou cozinhar Ela já tá lavada Eu só tô aqui mostrando pra vocês E vou espremer Porque eu gosto de espremer, né Pra ela não ir com... Entendeu? Porque eu não gosto de fazer... Aí tá vendo, gente? Tão de água que sai Porque se fazer ela Não espremer Ela cozinha Ela fica aguada E eu não gosto de nada aguada, entendeu? Ela aqui já tá toda lavada Ontem eu passei ela Em umas 4 ou 5 águas na pia Deixando ela de molho Pra tirar a areia Porque ela tem muita areia Se você não saber tirar É comendo e mastigando a areia Entendeu? Aí eu limpei ela ontem Aí eu nem aprontei ontem Meu sobrinho tava querendo até jantar Eu digo, não Vou fazer ela amanhã E você venha comer ela amanhã Mas hoje não Porque eu não gosto de fazer assim Eu gosto de fazer tudo com o tempo, entendeu? Olha aí Olha, gente Aqui, ó Aqui é a ostra Veio uma perdidinha no meio, ó Quem nunca viu a ostra? Eu acho que é a ostra É Ela mesma é ela E você pegar ela, gente Não espremer Ela bem espremidinha Quando cozinha ela fica aguada Eu peguei 2 litros No caos aqui, gente, ó Vai dar um muquecão Vai dar Muquecão mesmo Aqui come eu Come meus filhos Come mais alguém chegar, né? Graças a Deus Vai render Eu convidei Meu sobrinho, né? Ele vem também Eu falei que ele vem onde está Aí tô fazendo ali um cortadinho Mamão Feijãozinho Tem feijão com carne Mas não quero Já falei Coisa assim Que lê é negócio de peixe Marisco Eu não gosto Feijão que cozinha com carne dentro Aí fiz outro feijão fresquinho Tá ali no fogo Vai dar um cortadinho O que ele vem aqui? Ganar um cortadinho O que ele vem aqui? O que ele vem aqui? O que ele vem aqui? Vai dar um cortadinho ela pega bastante sal né porque pelo tanto não vou botar só isso se pegar mais depois pedir mais depois eu vou botar mais um pedacinho de pimentão né e geralmente a gente pega ela lavou e não espremei bem espremida entendeu ela cozinha ela fica desinchar a vida me aguada você come você não vê o sabor dela não preferência gente ó limão balão gente não tá limpinha viu então tá bom só um limãozinho aqui gente ó já foi só inteira vai deixar ela cozinha vou cortar que eu cortei ela só inteira gente tá vendo gente ela aqui ó meteu sal temperinho direitinho aí ó e também não vou cozinhar agora não vai ficar a mesma coisa lá descansando feito limão vou tirar um leite duplo eu الذia Productsinho eu trustees o leite aqui ó na outra pulha ó Embaixo só fica o calo A água do leite Fica embaixo A água do coco Só tira só a nata, entendeu? Olha aí A de lá tá descartada já Olha aí, ó Entendeu? Que ela vai cozinhar aqui Ela vai juntar um caldinho, não é mesmo? Esse primeiro ela vai juntar Pra acabar de vir, entendeu? Aí se eu botar no carro com ela Fica gostosinha não, aí tá bom Quem gostou aí, comenta, viu?